Sem ação externa a corrupção é certa e o fim é certo Isto é, todo esse universo tende a se acabar, tende a se deteriorar Irmão, se nada fizermos, tudo vai ter um fim, tudo vai se acabar Se você e eu não fizermos nada, esse mundo vai se degradar cada vez pior Por isso Deus nos levantou para pregar o Evangelho Por isso que Deus nos levantou, irmão, para ser agentes positivos Do Evangelho que é o poder de Deus Para todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois também do grego Porque a justiça de Deus se revela na fé, de fé em fé E o justo, porque está escrito, o justo viverá por fé Irmãos, que tal a gente se levantar nessa era das trevas Nessa degradação em que todos estão sujeitos Irmãos, nós nos levantarmos para ser agentes positivos de vida Ou vocês não querem? Vamos deixar tudo se degradar? Vocês sabiam que depois desse movimento LGBT Já estão se aproveitando desse movimento LGBT Estão querendo legalizar o quê? Coisas horríveis, não vou nem falar Coisas horríveis estão vindo aí Onde se passa um boi Passa-se uma boiada Passa-se um tipo de pecado Legaliza um tipo de pecado Vão legalizar muitas coisas absurdas Que estão vindo por aí E nós vamos ficar assistindo de braços cruzados? Irmão, nós temos que começar a viver por fé O Evangelho é o poder de Deus Para todo aquele que crê Irmão, nós vamos fazer uma força contrária A essa degradação toda Irmãos, é no meio desse ambiente Que Abraão nasceu Abraão nasceu Não no ambiente De cristãos Entre aspas Não no ambiente Em que se temia Deus Abraão Nasceu Num lar De adoradores De ídolos Você sabia disso ou não? Eu sempre tive uma ideia Que seu pai Era um adorador do Deus verdadeiro Por isso que Deus o chamou Alguns de vocês podem dizer Ah, eu não Alguns falam Não, eu nasci na vida da igreja Né? Eu nasci Meus pais já viviam a vida da igreja Mas tem outros Mas tem outros que podem dizer Mas eu nasci Meus pais não eram da vida da igreja Irmão, você sabia que Abraão Não nasceu No lar Cristão O seu pai Era um adorador de ídolos Sabia disso? Se Deus conseguiu De uma terra pagã Levantar um Abraão Que se tornou Pai da fé Será que você Não tem mais esperança Do que ele? Você está na igreja Você tem Todo o ambiente Favorável a você Abraão não Abraão estava sozinho Numa terra pagã E Deus então Em Gênesis 11 Havendo Terra Vivido 205 anos ao todo Morreu em Arã Ora Disse o Senhor Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que te mostrarei É a segunda vez Que Deus aparece E fala para ele Quantas vezes o Senhor Já apareceu a você? Cada vez que o Senhor Aparece você Ele te dá Uma palavra profética E você precisa Acolher essa palavra profética E você precisa Crer na sua palavra profética Aí Deus lhe deu Uma promessa Foi? Que promessa? De ti Farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandeceria o nome Se tu Uma benção Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Irmãos Em Abraão Todos nós somos Abençoados Todas as famílias Da terra Foram abençoadas Por Abraão Por ter tomado Essa Posição De Crer na palavra De Deus Irmãos E começar a agir Ele começou Ter experiências E você Acredita Que você Um simples Irmão Irmã Humilde Pode abençoar Muitas famílias Por isso Deus está Chamando você E toda vez Que Deus Chama você Deus aparece A você Deus fala com você E Toma posse Da palavra Acolha A palavra Do Senhor Acolha Pela fé E Deus Vai te dar Experiência Já Quando você Já sai daqui Amanhã Na viagem Mesmo Deus já Vai te dar Experiência Na segunda Feira Deus vai te Dar experiência Quando você Disser Mas tudo Parece que Voltou ao normal Não voltou ao normal Porque você Agora tem A palavra Profética Deus Falou com você E você Acolheu Essa palavra Com fé E com fé Essa palavra Vai operar Em você E você Vai adquirir Confiança Em Deus De experiência Em experiência Nunca mais Você será o mesmo Daqui pra frente Irmãos Tudo que ocorrer Na sua vida Será pra fortalecer A sua fé Mesmo as coisas Mais negativas Deus vai estar Com você Porque Deus Se deu Uma palavra E Deus Se deu Uma promessa Creia Na promessa De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus A CIDADE NO BRASIL